Todo dia é dia de consultoria, olá consultores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos Hoje nós vamos falar sobre controle de estoque, controle de compras Essa duplinha aí que faz muita diferença no faturamento e no funcionamento dos serviços de alimentação Fique ligado comigo nesse vídeo É muito comum como consultor de alimentos você se deparar com dois tipos de clientes Aquele que gosta dos estoques abarrotados e daquele que tem sempre o estoque faltando tudo É muito comum encontrar esses dois tipos de estoques E qual deles é o correto? Na verdade nenhum Um estoque precisa ser equilibrado de acordo com a demanda do estabelecimento E vários aspectos devem ser analisados para a gente fazer um controle de estoque eficiente O estoque abarrotado é um estoque que tem mais matérias-primas Do que as que são necessárias para o funcionamento do estabelecimento em um determinado período E aí eu tenho dinheiro parado no estoque O dinheiro que eu poderia estar investindo em divulgação do serviço de alimentação E melhorias está lá parado numa quantidade de arroz, quantidade de feijão, quantidade de óleo Que eu tenho lá parada no meu estoque É muito comum quem faz as compras aproveitar promoções E aí compra aquele monte de coisa Ele teve uma economia em questão de pagamento que ele faria daquele produto Em relação à quantidade que ele comprou? Teve sim, mas muitas vezes compra uma quantidade muito grande do que ele usa E com uma validade também que pode ser inferior ao tempo que ele vai levar para usar aquela quantidade de matéria-prima E aí ele acaba perdendo matéria-prima no estoque E a economia que ele fez foi por água abaixo Então tem que estar muito atento a isso Estoque abarrotado não funciona O estoque do seu cliente tem que estar rodando o tempo todo Com a quantidade de matérias-primas necessárias para se trabalhar em um determinado período E o estoque vazio, que está faltando tudo Além de atrapalhar todo o funcionamento da cozinha Porque dependendo da receita não é possível fazer Porque está faltando ingrediente Isso também compromete a credibilidade do estabelecimento Porque o cliente está lá fora, olhando o cardápio, pedindo um produto e nunca tem Quem já foi num restaurante, pediu algo que não tinha Isso é muito feio para o estabelecimento Por quê? Porque ele está prometendo algo no cardápio que ele não tem para oferecer Então tem que ter muita atenção nos estoques Donos e gerentes precisam ter essa atenção Mas muitas vezes não tem Por isso o consultor é tão importante para o serviço de alimentação Por isso o consultor faz tanta diferença para o serviço de alimentação Porque sempre tem novidade, sempre tem uma visão estratégica Então sempre tem algo a trazer que vai fazer diferença Quando a gente fala de controle de estoques A gente tem que ter um controle de compras também Porque é esse controle de compras que vai determinar Se esse estoque vai estar abarrotado, se esse estoque vai estar vazio Se esse estoque vai estar equilibrado Vários aspectos, como eu falei, devem ser analisados Quando você vai fazer compra Quais são as principais matérias-primas? Quais são as que mais saem, as que menos saem? Qual é a composição do mês? Quais são os dias do mês que eu vou ter mais movimento? Que eu vou ter menos movimento? Quantos finais de semana? Tudo isso precisa ser analisado Para você fazer as compras mensais, quinzenais Até mesmo mensais de determinada matéria-prima Ou até mesmo de todo o conjunto do estabelecimento Todas as matérias-primas utilizadas ali Estude mais sobre isso Fique atento sobre isso O estoque e o cardápio, a gente fala São os principais pontos que devem ser cuidados dentro de um estabelecimento Para que ele seja um estabelecimento realmente lucrativo Então, esteja atento a isso Para você ajudar o estabelecimento a realmente ter lucro Com aquilo que ele vende Com aquilo que ele tem no estoque Com o funcionamento geral do estabelecimento dele Certo? Espero ter te ajudado Não se esqueça Se inscreva no canal Dê o seu joinha Clica lá no sininho Para receber todas as nossas notificações Sempre tem novidade aqui no canal Trazendo para você conteúdos Que podem fazer diferença Na maneira como você vê a consultoria Você realmente ser um profissional Valorizado e reconhecido pelo seu trabalho Aqui embaixo na descrição do vídeo Tem o link do meu curso presencial Onde eu falo sobre esses muito mais assuntos De uma maneira muito mais aprofundada Para que você possa realmente Aprender a consultoria do início ao fim Trazer estratégias relevantes para o seu cliente Ser um profissional reconhecido Referência na sua região Traz realmente bons resultados Para os estabelecimentos que você atende Quer saber mais sobre isso? Quer ser um profissional reconhecido Através da consultoria? Na descrição do vídeo tem o link Para você conhecer a minha agenda E fazer parte então da consultoria Com essa visão Com essa maneira diferente de ser realizada Certo? Não se esqueça No próximo vídeo vamos falar Sobre padronização Já parou para pensar O quanto a padronização é importante Não só para o estabelecimento Mas também para os clientes No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso Até lá